Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aquilo é semplicente ouvir Tu não sei porquê Tu sei tudo, tudo bem Sabiam que existe outra Irene? Irene! Irene! Santa de palavra triste Quando se perde um grande amor Eu sou a Bittencourt E eu sou a Isabela Torres E nós somos as duas Irene O que me é cheio de mistérios e segredos E os detalhes são muito românticos Então tem que prestar atenção em cada detalhe Até as árvores falam E o final, quando vocês assistirem Vocês não podem contar pra ninguém Mas venho Olá, meu nome é Fábio Meira Eu sou diretor do filme As Duas Irenes Que é a história de uma mina de 13 anos Chamada Irene Que é filha de uma família tradicional E descobre que o pai tem uma segunda família E nessa segunda família Ele tem uma outra filha Com a mesma idade dela E com o mesmo nome dela Então, depois desse susto que a Irene leva O filme conta a história do caminho dela Até chegar a essa outra menina Que é exatamente o oposto dela Elas são muito diferentes Então é um filme sobre uma descoberta mesmo Assim, de... Não só desse segredo do pai Mas também uma descoberta dela mesma Da Irene E é um filme que, por enquanto A gente tem feito uma história muito bacana A gente tirou no Festival de Berlim em fevereiro E fizemos vários festivais Fora do Brasil E em Gramado Foi nossa estreia brasileira Foi agora em agosto Ganhamos quatro prêmios lá Ficamos muito felizes E agora estamos chegando no circuito comercial Dia 14 de setembro Ingressos com preços especiais Porque a gente está pela sessão Vitrine Petrobras Então os ingressos a R$ 12,00 e a R$ 6,50 E dia 14 de setembro Nessa quinta-feira Estamos chegando nos cinemas De várias cidades brasileiras E eu convido a todos Assistirem as nossas incríveis meninas Irenes Eu sou Inês Peixoto Atriz E estou aqui para convidar todo mundo Para a estreia nacional de As Duas Irenes Um filme lindo Com a direção de Fábio Meira Que estreia dia 14 Nos cinemas de todo o Brasil Venham Prestigiem o cinema nacional E essa é uma história Que vale a pena ser vista Música 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 Música